Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos.